Fala guys! Bom, eu tô voltando aqui no canal, tá vendo que meu cabelo tá grandão Complicado né galera, essa quarentena Depois eu vou aparecer nos vídeos, vai tá com o cabelo cortado, vai tá mais... Mais ou menos né, tipo minha cara tá toda bugada, toda estragada Mas tudo bem, bom, eu vim aqui nesse vídeo pra falar que eu vou passar agora um vídeo ensinando como você conseguir desenhar o Sonic e o Noco, tá galera? Lembrando que é o jeito mais fácil que eu consegui ensinar você e não tem muito detalhe, então esse vídeo vai ficar um pouquinho grande Porque eu vou ensinar passo a passo como você conseguir fazer o rosto dele, fechou? Então dá like e é nóis! Bom galera, eu vou ensinar aqui como que você vai conseguir desenhar o Sonic de um jeito fácil e rápido, tá? Bom, você vai começar aqui pelo nariz Aqui no caso é o focinho dele, aí você puxa aqui Eu acho que pra todos os personagens do Sonic Você vai ter que começar pelo focinho Aí você vem aqui e faz o olho dele Faz o outro lado Tá vendo que é bem fácil, tá? Desenhar o Sonic Que você mesmo pode Eu tô fazendo de um jeito mais simples Com os traços que eu sei usar E que vocês também podem aprender usando ele Aqui E agora eu vou ensinar a desenhar o Noco Bom, é bem parecido com o Sonic Só que muda muitas coisas, tá? Aqui começa do mesmo jeito pelo focinho Porque é a parte que deve começar Pelo menos eu acho que deve começar por aqui Aí você faz isso Só que em vez de juntar o olho um com o outro Que é o que acontece no Sonic O olho dele não junta Então no caso vai ficar aqui E aqui você vai fazer isso daqui Puxa pra cá o outro olho Aqui E ele tem mais tipo uma cara de Bravo Já que o Noco é Aquele carinha chatão lá E ele também não tem orelha A cabeça dele vem até aqui E ele tem o cabelo emo gótico Tipo o Sasuke Você sempre vai puxar o cabelo dele aqui Fazer outra partezinha aqui E aqui Agora dá um acabamentozinho Nos detalhezinhos Eu tô ensinando sem muito detalhe Tá? Só pra vocês aprenderem E pegarem o traço de como realmente é Aqui E o Sonic Então o desenho ficou assim no final os dois Deixa aí nos comentários qual você achou melhor Tá? Eu vou tá lendo E dando coraçãozinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.